Mais um vídeo sobre o clube Atlético Mineiro. O Galo tem muita notícia, a cada dois dias tem que fazer vídeo novo, porque tem notícia nova e o Galo traz coisa nova, e é mais jogador sendo especulado, e é jogador que fechou, o Galo tá doido. Então hoje tem mais um vídeo sobre o Galo aqui no canal, um vídeo mais sobre algumas notícias, vamos dar detalhes sobre a contratação do Keno, que fechou, e você viu aqui antes que ele ia fechar, a gente falou já há bastante tempo sobre o Keno, e agora tá concretizado e nós vamos dar detalhes sobre isso. Também vamos falar sobre o Cazares que pode parar no Palmeiras e como isso pode acontecer, e também vamos falar sobre dois atacantes que jogam no futebol argentino e estão na mira do Atlético Mineiro, um joga no Boca, outro joga no Independiente. Mas antes de começar esse vídeo de hoje, vai ser um giro de notícias especial do Atlético Mineiro, eu vou te pedir, caso tu ainda não seja inscrito aqui no canal, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, que assim tu recebe os vídeos aqui do canal, e como eu te falei, tem muito, mas muito vídeo do Galo aqui no canal. Então, se tu é torcedor do Galo, tu tem que te inscrever aqui no canal. Vai ali embaixo, botãozinho inscreva-se, clica nele que tu tá inscrito. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, vamos começar primeiro falando sobre a situação do Keno. A gente falou aqui que tinha uma questão, uma novela envolvendo Pirâmides, envolvendo Al Jazeera, resumo da ópera, o Pirâmides queria vender o Keno porque já não tem mais o dinheiro, já não tem mais o investidor que tinha antes, o Keno é um cara caro, eles queriam vender pra não perder de graça ano que vem. O Al Jazeera, onde o Keno tava emprestado, não tava manifestando se ia comprar, se não ia comprar, tava indo embora no muito grande, o Pirâmides pressionando o Al Jazeera, até que isso acabou se concretizando, e o Pirâmides, louco pra negociar o Keno, negociou aí com o Atlético Mineiro. Os valores ainda, pelo menos no momento que o vídeo é gravado, não foram divulgados. Se já foi divulgado, comenta aí embaixo, conto contigo. Mas, o que a gente sabe até agora, que o Globosport.com apurou, é que o contrato do Keno com o Atlético vai até dezembro de 2023, com a opção de mais um ano no contrato. O Keno tá com 30 anos, então, tem um contrato até uns 33 ou 34 anos com o Atlético. E o Keno chega pra ser aí um titular do Atlético Mineiro, um dos caras pra Nova Arena do Galo, um cara que chega pra ser um dos principais nomes desse time, um dos principais nomes do elenco. Como eu já falei antes de oportunidades, o Keno é um cara que tem um um contra um muito diferenciado, é um cara que dribla muito bem, é um cara muito agressivo no ataque, e principalmente junto com o Marrone, que é outro cara já confirmado no Galo, vão dar um ataque com muita movimentação e agressividade, algo que o Atlético Mineiro com o São Paulo vai ter que ter, porque é o estilo do treinador, a gente viu isso no Santos ano passado, a gente viu como o Soteudo fez isso muito bem, e eu acho que o Keno vai exercer uma função parecida com a que o Soteudo exerceu no Santos ano passado, um cara pra rabiscar pelo lado do campo pra ir pra dentro, pra incomodar os zagueiros, pra incomodar os laterais, e eu acho que essa vai ser mais ou menos a função do Keno no time do Atlético Mineiro. E se tem gente chegando, tem gente saindo também, e a questão é sobre o Cazares, né? Na verdade, o Galo tá louco pra fechar o negócio com o Cazares e o Palmeiras, o Palmeiras já se interessa no Cazares já há algum tempo, e então, como o Cazares tá com seu contrato acabando no final do ano, o Galo tá louco pra fechar alguma coisa com esse cara, pra não perder ele de graça no final do ano, e é um cara que vem dando problema, furou a quarentena, fez fechinha, já tinha dado problema antes, então o Galo realmente tá fazendo de tudo pra se livrar do Cazares, e o Alexandre Matos já falou que aceita negociar o jogador, se chegar a proposta ele vai sentar pra conversar, porque faz total sentido tentar negociar esse cara o quanto antes, o Cazares tá com 28 anos de idade, e esse contrato até o final do ano o cara não vai ficar pra mais temporadas, então o Galo tem investidores pra contratar jogadores na posição, jogadores tão bom quanto, ou até melhores com o Cazares, então, tenta negociar, tenta fazer um dinheiro, ou conseguir lucrar de alguma forma. E o Palmeiras, como pode ser o destino do jogador, tem duas questões, né? Ou tentar uma troca com algum jogador, já foi cogitado o Gustavo Scarpa, mas até então isso não andou. Outra possibilidade é o empréstimo do Roger Guedes, que tem aquela situação lá com a China, e pra emprestar o jogador pra um clube do Brasil, o Palmeiras deixou uma cláusula, quando vendeu o Roger Guedes lá, puxando um NEM, que tinha que pagar lá cerca de 3 milhões de euros, algo em torno dos 17 milhões de reais, pra que ele fosse emprestado pra outro time do Brasil, e fosse ali um concorrente do Palmeiras. Então, o Galo pode envolver o Cazares na troca aí dessa multa, em vez de ter que pagar a multa, o Galo talvez tenha que liberar o Cazares pro Palmeiras. E eu acho que seria uma ótima conseguir fazer isso, porque como eu falei, o Cazares não vai dar lucro pro Galo, tem retorno técnico realmente, eu gosto muito do futebol do Cazares, mas nessa situação, nesse contexto, eu acho que é extremamente interessante fazer algo do tipo, liberar o Cazares pra ter um empréstimo do Roger Guedes, que vai ser um cara muito mais importante nesse time, do Atlético Mineiro nesse momento. Eu acho que é bom, o primeiro jogador é ruim no time, é melhor utilizar como moeda de troca do que perder de graça daqui a alguns meses. Agora, a fala sobre caras que podem chegar no Atlético Mineiro, primeiro, vamos falar sobre Hurtado. Hurtado é um atacante do Boca Juniors da Argentina, e é mais uma aí da imprensa argentina, que vem falando bastante sobre o Brasil ultimamente, e agora eles falaram que a ideia não é mais o Ábila, né, porque surgiu a informação alguns dias atrás que o Galo estaria interessado no Ábila, atacante, ex-cruzeiro, tudo mais, e que agora, na verdade, eles querem o Hurtado, que é um atacante venezuelano de 20 anos de idade, atacante muito interessante, que joga lá no Boca. A multa desse jogador é 10 milhões de euros, e eu acho que o Galo, mesmo com investidores, não vai pagar isso no jogador, teria que ter uma negociada aí nesse valor da multa de 10 milhões de euros. Ele tem mais de três anos de contrato aí com o Boca ainda, então, cara, que realmente precisa fazer o investimento pra ter o jogador. O empresário do Atleta falou que não teve nenhum contato com o Atlético Mineiro nesse momento, porém, tem muitos times interessados na contratação do jogador, então é possível que ele acabe sendo negociado ali na frente. Lembrando que ele já foi especulado no Atlético Mineiro no começo do ano, contava com o Dudamel, que também é venezuelano, queria levar o jogador pro Galo, acabou não fechando, e também foi especulado no Internacional, já foi especulado em outros times do Brasil, e agora pode ser que o Galo tente fechar a contratação desse jogador. Eu falei aqui quando surgiu a dita do Ábila que eu achava que não fazia sentido tentar contratar o Ábila agora, mas esse cara eu acho que faz total sentido, é um bom homem, tem um retorno técnico muito interessante, é um jogador jovem, promissor, com poder de revenda, então faz totalmente parte do perfil dos investidores, um cara que tu pode contratar, vender por mais dinheiro lá na frente, e o Galo tá buscando alguns nomes assim também, além de nomes mais veteranos como o do Keno, então eu acho que é um cara muito interessante, que ajudaria muito, daria um ataque muito agressivo com ele, Marrone e Keno, então eu acho que é uma boa sim o Galo pensar na contratação desse jogador, mais uma da imprensa argentina, se tiver mais notícias no próximo dia sobre isso, falaremos aqui, pode contar com a gente. E por último, mas não menos importante, outro cara que joga na Argentina, que também tá sendo especulado no Galo, é Silvio Romero, atacante do Independiente da Argentina, o Rojo da Argentina, que é um time que vive uma certa crise financeira, inclusive o Lucas Romero, que é ex-jogador do Cruzeiro, que foi especulado no Galo, também pode acabar saindo de lá por questões de atraso de salário, então a gente já sabe que o momento do Independiente é ruim, e a Fox Sports da Argentina falou aí que o Galo vai tentar a contratação do jogador, que o Galo deve fazer uma proposta pelo atleta nos próximos dias, só pra contextualizar quem é o Silvio Romero, é um atacante de 31 anos de idade, que tem inclusive contrato com o Independiente até dezembro de 2021, então o Galo teria que negociar alguma coisa aí pra falar com esse cara, o cara em 3 anos de Independiente, já faz 3 anos que ele tá Independiente, ele tá bem rodado, já passou pro futebol mexicano, já passou pro futebol francês também, em 3 anos de Independiente, esse cara tem 28 jogos e 73 gols marcados, contrário, 73 jogos e 28 gols marcados, se fosse o contrário, seria muito difícil, então o cara tem que ter uma média de gols interessante, mas principalmente na temporada 19 e 20, ele foi muito bem com 15 gols em 27 jogos, uma média acima de meio gol por jogo, então realmente é uma média muito boa pro atacante, então é um cara que vem vivendo um bom momento, e é outro cara que também já foi especulado no Inter e no Galo, um cara que é um centroavante, não é um centroavante alto, é um centroavante de 1,75m, tem um valor de mercado de 2,8 milhões de euros, um valor bem alto pra um jogador de 31 anos de idade, eu particularmente prefiro um cara mais jovem pra posição, o Galo tá renovando ali numa função de centroavante, tá deixando os caras saírem, e vai precisar de alguns caras num perfil mais jovem por causa dos investidores, então eu prefiro um cara mais jovem, o jogador em questão nunca jogou no Brasil, então com 31 anos de idade, tem uma questão de adaptação que às vezes acaba não rolando, o jogador acaba não indo bem, então tem tudo isso, acho que é uma possibilidade aí, mas eu acho que eu preferiria o Hurtado, por exemplo, ou Adolfo Gantt, que também é um jogador especulado no Galo, do que um jogador de 31 anos de idade, é mais ou menos a mesma linha que eu segui quando se falou de Lucas Prato, e quando se falou em Ávila também. Bom, comenta aí embaixo a tua opinião, o que tu acha sobre tudo isso, que os jogadores estão sendo especulados no Galo, sobre a possibilidade do Cazares ir pro Palmeiras, e também sobre o acerto do Queno, se já saiu o valor aí da negociação, comenta aí embaixo, conto contigo, se já saiu o valor aí em algum perfil, algum meio que fez com uma comunicação, comenta aí embaixo, que é sempre muito importante. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou do vídeo? Deixa o dislike, não tem problema, mas fala aí, gostou, não gostou? Nos siga nas redes sociais, até o próximo vídeo, tchau, tchau.